Pra você que já conhece a referência 542, trouxe aqui mais uma cor maravilhosa que acabou de chegar aqui na Feteli, pessoal. Essa aqui é a cor bicolor com pink, preto com pink. E pra quem ainda não conhece esse modelinho, vou mostrar um pouquinho dele pra vocês. Aqui na lateral, pessoal, ele não tem barbatana, porém ele tem esse detalhe maravilhoso de transpassado em fita de cetim dos dois lados. Ele é de bojo, tem aro, tem detalhe também, além da renda bicolor, tem alguns detalhezinhos no tulipoá, tanto aqui no meio dos seios, quanto na lateral. A calcinha também tem esse detalhezinho aqui no tulipoá, na renda bicolor também. E ela é fio duplo, gente, só que olha esse detalhe no bumbum. Tem essa aberturinha aqui, com esse detalhe de passante também. E a argolinha aqui é banhada a ouro, viu, pessoal? Tanto a argolinha aqui, quanto os reguladores. Então, já corre, garanta essa peça maravilhosa, que é uma super indicação pro fim de ano. A gente tem outras cores disponíveis também. Tchau, tchau.